Música Vamos até a praça da estação onde se reúne o grupo contra o impeachment da presidente Dilma As pessoas já se concentram ali, a movimentação é grande lá no momento Sol forte, mas ainda assim, pessoas aí brigando pela opinião, por se manifestarem de forma aparentemente bastante pacífica, nem tumulto Então tá bastante tranquilo até o momento, né? Galupa, a gente tem, na verdade, esse lado aí, né? Que é contra o impeachment da Dilma, historicamente mais ligado aos movimentos de rua, aos movimentos sociais O que você espera desse lado? Vamos tratar agora, assim, já que eles estão separados, justamente pra que não haja nenhum transtorno, nenhuma confusão Qual que é a sua expectativa em relação a esses protestos de hoje? Que sejam, sim, tranquilos, ou que eles fiquem mais animados por conta da decisão que tá em jogo Eu temo que ao final haja alguma violência Eu gostaria que não fosse assim Mas eu acho que as partes estão muito, 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 qual palavra que eu vou usar? Não radicais, mas estão muito... Muito cheias de energia aí, né? Cheia de energia Cada um puxando pra um lado, né? Com muita vontade Cada um com as suas razões, com os seus motivos, com as suas convicções O fato é que o Brasil tá dividido ao meio Tá dividido Acho que essas partes, elas tomaram cara um pouquinho de torcida organizada, não foi? Hoje tá com cara de final de Copa do Mundo, Belo Horizonte Não tá? Bom, a polícia garante que elas não vão se encontrar pra evitar mesmo qualquer tipo de problema nesse sentido, né? Mas a gente espera, assim, que os ânimos estejam bastante aflorados, né? E espera mesmo que não haja nenhum problema nesse sentido